Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer pra vocês nesse vídeo um presentaço, afinal vocês merecem. Se vocês gostam do nosso pastel, se atente nas dicas que eu vou passar agora para vocês poderem fazer um delicioso pastel na casa de vocês com a massa e renito. Como fazer o pastel em casa em 5 passos. Primeiro passo, escolha o sabor da sua preferência, pegue a massa, abra ela e recheie. Segundo passo, feche a massa, mas antes de fechar, passe uma água em volta do recheio pra massa poder colar uma na outra. Dobre a massa e feche com o garfo mesmo ali, quando você for fritar não entrar óleo. Terceiro passo, o óleo tem que estar em uma temperatura de 200 graus. Caso você não tenha nenhum termômetro na sua casa, pegue um pedacinho da massa, solte no óleo. Se aquela massa que você soltou no óleo subir, é que a temperatura do óleo já está em uma temperatura ideal. Quarto passo, pegue o pastel, coloque ele no óleo e suba. Isso vai dar um choque térmico nele, não deixando seu pastel ressecado, deixando uma temperatura ideal. Esperem ele falar do óleo por 3 segundos com o óleo mesmo ali curtindo na massa. Depois, pode colocar ele pra fritar normalmente. Quinto passo, retire o pastel do óleo, espere correr e tá pronto pra servir. Se você gostou dessas dicas, comente aqui embaixo qual o sabor preferido de vocês e siga nossas redes sociais.